Exatamente após 30 dias do atentado contra a Câmara Municipal de Maringá, desta vez o alvo foi uma emissora de TV. Segundo as informações, uma dupla também de motoqueiros teriam efetuado cerca de 15 tiros contra a emissora. Doutor Osnildo Carneiro Lemes, tem alguma coisa a ver com relação ao atentado da Câmara Municipal? Olha, pode ter sim. Nós não descartamos essa possibilidade, até porque nós não temos nenhuma linha de investigação definida, de formas que todas as possibilidades estão sendo consideradas. E pelo modo operante, como foi feito o atentado contra a Câmara de Vereadores, nos parece que os dois eventos guardam uma semelhança muito grande. A Polícia Civil já tem alguma suspeita, a autoria de quem seja? Não, não temos. Até porque os indícios que nós temos em mãos, os dados colhidos até agora, não nos autorizam a encaminhar uma única linha de investigação para um ou outro acusado. Nós estamos trabalhando de forma genérica e sem que tenhamos aí nenhum suspeito até o presente momento. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti